Então, começamos a gravar então, tá? Então vamos lá, ó. Então, como é que vai funcionar hoje? Hoje nós vamos começar então pela unidade 10, tá? Então, unit 10, então já pega a sua pochila aí, bonitinho. Vou pegar aqui a minha também, caso eu precise abrir, né? Aqui eu abro na tela pra vocês, tá? A nossa aula hoje vai começar a partir da página 39, tá bom? Então, na página 39 aí nós vamos, a partir da página 39 nós vamos começar a conversar um pouquinho só, tá? Na unit 10, então, a gente vai começar a falar sobre obligations and strong necessities, tudo bem? Então, o que é esse obligations and strong necessities, né? Pra falar sobre isso, nós temos duas formas de fazer isso em inglês, tá? Nós temos o have to e o must, tudo bem? Deixa eu pegar aqui o meu apontador a laser aqui, que aí fica mais fácil de vocês verem. Ó, deixa eu tirar aqui o celular. Então, nós temos aqui, ó, obligations, tá? Todo mundo tá conseguindo ver minha tela, certinho, tá, né? Então, ó, nós temos obligations and strong necessity, tudo bem? Então, ó, have to, he has to, you must, tudo bem? Eles, ambos têm a mesma ideia, ó, they have the same idea, tá? Mas a gente vai precisar ter um pouquinho mais de cuidado quando a gente vai utilizar eles, né? Porque o must é um verbo modal, né? Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, tá bom? Dos verbos modais, tá? Vou mostrar pra vocês todos os verbos modais, certinho, tá bom? A Andrea tá chegando, tá? Então, nós temos aqui, né, que o must é um modal verb, né? Então, modal verb, eles são verbos diferenciados, tá? São verbos que, ah, eles já têm um objetivo certo na frase, né? Eles já têm uma... Eles existem pra que a gente possa trocar a funcionalidade do verbo, o sentido da palavra, do verbo, tudo bem? Então, eu vou explicar melhor pra vocês, tá bom? E o have to, has to, não é um modal verb, então eles têm essa diferença bem... muito grande, tá? Então, ó, olha os exemplos que eu coloquei aqui, ó, embaixo. We have to save water. Então, nós temos que economizar água, né? E aqui, ó, we must save water. Aqui, nesse contexto, quer dizer que a pessoa deve, ela é obrigada a fazer alguma coisa. Então, o must, ele tem como sentido a parte de obrigação, de proibição, tudo bem? Algo que você é obrigado a fazer. Por exemplo, sabe aquelas plaquinhas de... Sabe aquelas plaquinhas que geralmente tem em lugares públicos que fala que você não pode fumar em determinados locais? Aquelas plaquinhas, por exemplo, geralmente ela tá usando como must, né? Então, ela fala assim, ah, you must not smoke here, né? Ou alguma coisa do tipo. Tem o don't também, don't smoke here, mas esse must, ele tem um peso muito maior nessa questão de proibição, tá? You must not smoke here, you mustn't do that thing, assim por diante, tudo bem? Então, must, lembra, must, eu estou falando de obligations, tá? You have to, eu estou falando de uma honestidade muito forte, tá? Então, ah, eu tenho que fazer alguma coisa. I have to do something, por exemplo, né? Eu tenho que fazer isso. I have to drink water, eu preciso beber água, né? I have to drink water, tudo bem? Então, você tem essa diferença dos dois. Tranquilo? Olha lá, ó. I have to clean my room every week, né? Eu tenho que limpar o meu quarto toda semana, né? My sister has to wash the dishes after the meals. Então, minha irmã, né, minha sister, minha irmã tem que lavar a louça depois das refeições, né? We must behave at church. Aqui é uma obrigação, né? A gente não vai chegar na igreja, vai ficar, vai fazendo ruaça, vai, 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 enfim, vai causar lá. Não, a gente tem que se comportar, né? É um lugar sagrado. Então, we must behave at church, né? I don't have to vacuum the house every day. Ah, eu não preciso aspirar, né? Vacant é aspirar, tá? Então, ah, eu não preciso aspirar a casa todos os dias, né? Não é uma necessidade forte de você fazer isso, tudo bem? My friend doesn't have to clean his room. Ele não tem essa necessidade de limpar o quarto dele todos os dias, né? Ah, students mustn't talk on their phones in class. Aqui já é uma proibição. Os alunos, né, não podem falar ao telefone nas aulas, né? Então, é uma proibição, tá? Do you have to walk the dog every day? Você tem que passear com o seu cachorro todos os dias, né? Você, é uma necessidade que você tem de sair com o seu cachorro todos os dias? É isso que ele tá perguntando, né? Does Anna have to study on Sundays, né? Então, a Anna tem que estudar aos domingos, né? É uma necessidade pra ela? Ela precisa fazer isso, tá? Então, reparem, vocês podem perceber que must é uma obrigação, tá? Ou uma proibição, tudo bem? Se estiver na negativa. You have to. É uma necessidade muito forte que você tem de fazer aquilo ali, tá bom? Olha lá. Aqui eu coloquei as estruturas pra vocês darem uma olhada, né? Então, acompanhando aqui comigo, ó, nós temos o subject, né? Então, o sujeito, o must, a ação e o complemento, tá? Então, vocês vão fazer uma frase com o must baseado neste, nessa estrutura aqui, tá bom? Aí depois tem subject, must not, né? E a action. Esse must not eu posso juntar, né? A gente chama de contração em inglês, né? Que aí seria esse aqui, ó, tá vendo? Mustn't. Mustn't. Eu geralmente não curto usar o mustn't, não sei porquê. É meio isso. Eu costumo falar must not, tá? Mas tem gente que usa mustn't, tá? Mustn't, tudo bem? E eu gosto de utilizar mais o must not. Lembrando que essa parte, né, ela vai dar sua... Vai dar sua... Vai dar seu conforto com a palavra, né? Se você achar que é mais confortável você falar mustn't, você pode usar o mustn't. Se você achar que não, eu não gosto do mustn't, eu quero usar o must not. Use o must not, tá? Então, não tem diferença um do outro, tá bom? Você pode usar qualquer um dos dois, desde que você esteja confortável, né? Essa questão de comunicação, eu falo bastante pros meus alunos, que é uma questão de conforto, né? Quanto mais confortável você estiver falando aquela frase, melhor você vai sair, né? Numa conversação ou algo do tipo, né? Principalmente agora no comecinho, né? Quando a gente tá estudando o idioma, quanto mais confortável você estiver, melhor. Tá bom? E o have to, have to é simples, né? Você vai utilizar aquela mesma estrutura do simple present, tá bom? Então, ah, I have to drink water, por exemplo. Ah, eu tenho que... Eu tenho que fazer tal coisa. Deixa eu ver aqui, a Bia não tá conseguindo acessar. Deixa eu ver aqui, o que que tá acontecendo. O Andréia, pede pra ela entrar de novo no link que eu abri aqui, tá bom? Manda o mesmo link pra ela. Tá bom, obrigada. Isso, manda o link que eu te mandei pra ela e aí ela consegue acessar aqui, eu vou permitir ela aqui acessar, tá bom? Valeu. Tá? Então aqui a gente vai usar, por exemplo, ah, I have to drink water. Então lembra do simple present. Quando eu quero falar de presente de uma terceira pessoa, por exemplo, ah, he has to drink water e assim por diante, tudo bem? Então, é... Então você consegue ter essa... E fica mais fácil, né? Eu acho. Tá bom? Vamos lá, ó. Aqui a gente já vai começar a falar de alguns verbos modais, tá bom? E aí aqui, a gente tem vários tipos de verbos modais, tá? Então, você pode perceber aí, a gente tem vários, tá? Nós temos aqui pra permission, tá bom? Nós temos verbos modais pra probability, nós temos que é probabilidade, nós temos verbos modais para, como diz, para conselhos, nós temos verbos modais que são usados pra habilidades, pra permissão, que é o caso aqui, né? Nós temos, enfim, uma infinidade de verbos modais, né? Depois, se vocês quiserem pesquisar, né? Fiquem à vontade, tá bom? Nós temos vários aí. E aí a gente vai utilizando conforme a gente vai achando a necessidade, tudo bem? Quando eu quero trazer um sentido pra minha frase de permission, né? De permissão, o que que eu uso? O may, que é o mais utilizado, ou eu posso utilizar o can também, tá? Então, may ou can, tá? O may é o mais utilizado pra permission, tá? É o mais indicado, tudo bem? O can, ele é usado mais no sentido informal, sabe? Por exemplo, é... Ah, eu posso abrir a porta? Can I open the door? Né? Aqui, o contexto que a gente tá usando aqui é um pouco mais informal. Agora, se você quer ser... Quer passar uma mensagem um pouco mais formal pra pessoa, quer ser... Às vezes o contexto da pessoa, da sua conversa ali, é mais... É mais formal, aí você usa may. May I open the door, né? Quando você quer ser um pouco mais educado, vamos dizer assim, né? Você quer mostrar educação com a pessoa, enfim. Então, você usa o may, tá bom? Então, may ou can, tá? Então, ó... Excuse me, may I come in? Né? Vamos supor que você tá numa reunião lá, tal. Tá rolando uma reunião e você... É... Você precisa... Você quer entrar, isso aqui é uma reunião de negócios, Após uma reunião, então você quer passar mais essa... Essa ideia de politeness, então... May I come in? Excuse me, may I come in? May I use your computer for a minute? May I turn on my cell phone now? Né? You can. Can I talk to you for a second? Né? Esse aqui é muito utilizado, tá? Ah, posso falar com você um segundo? Can I talk to you for a second? Né? Ou até o sec, né? Can I talk to you for a sec? Can we hand in the report next class? Né? Nós podemos te entregar, né? Hand in é entregar, né? A gente nem sempre usa o deliver, né? A gente sempre... Geralmente a gente pode usar o hand in. Can we hand in the report next class? Né? Is it okay if I leave... If I leave here? Né? Então, tá ok se eu puder sair daqui e assim por diante? Tá bom? Bom. Continuando, né? A gente tem aqui, né? As estruturas usadas para o mei. Né? Ó. Sorry I'm late. May I come in. May I go to the bathroom. May I drink some water. Essas aqui são as frasesinhas que a gente geralmente aprende lá no comecinho do curso, né? Lá, as primeiras frasesinhas que a gente começa a falar, é que a gente possa usar elas dentro da sala de aula, né? Então é importante que a gente lembre também delas, né? Então, lá. Vai no banheiro. May I go to the bathroom. May I drink some water. Para beber água, né? Sorry I'm late. May I come in. Então, lá. Desculpa, estou atrasada. Posso entrar? E assim por diante. Aqui são as respostas, ó. Então, perguntou com mei. A pergunta tem mei? Coloca mei na resposta, tá? Então, yes you may. No, you may not. E assim por diante. Tá? Essa aqui é a estrutura certa. É a estrutura, né? Porque a gente pode utilizar, né? May, person or the pronoun, verb and compliment. Tá? Então, vocês têm aí várias forminhas aí. Tá bom? Ó. Given permission, né? Então, por exemplo, quando alguém pede permissão para você. Quando alguém faz essa permissão. Por exemplo, vamos usar essa primeira frase aqui, ó. Como é que você responde ela quando você dá essa permissão para a pessoa? Você pode falar assim. Of course, go ahead. Um exemplo. No problem. Yes, you can. No caso aqui com uma frase lá. Estava usando may. Então, yes you may. Tá? Aqui você vai usar o can quando, por exemplo. Can I talk to you for a second? Yes, you can. Can I use... Can I turn on the lights? Posso ligar as luzes? Yes, you can. E assim por diante. Tá? E aí, a pessoa fala também, né? Sorry may I come in. Absolutely make yourself at home. Absolutely make yourself at home. Então, absolutamente. Sinta-se em casa. Né? Ah, quando você... Por exemplo. May I use your cell phone? For a second. Posso utilizar o seu celular? Aí tem essa resposta aqui, ó. Sure. Feel free to use it. Sinta-se livre para utilizar. E assim por diante. Ah, can I eat some candies? Tipo, posso comer alguns doces? Ok. But you have to eat dinner first. Isso aqui é muito fácil de mãe, né? Isso aqui é muito fácil de mãe. Tipo, ah, eu posso comer um doce? Ah, ok. Mas você tem que jantar primeiro. Né? Você tem que comer a comida primeiro. Então, você tem aí diversas formas aí. Vamos treinar a pronúncia? Eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês, né? Pedir para vocês ligarem os microfones, por gentileza. E aí a gente pode fazer essa... Andréia conseguiu, Andréia? Ih, Andréia saiu. Vamos ligar os microfones, se vocês quiserem. Vamos fazer um treino de pronúncia, né? Eu falo, vocês repetem. Para a gente poder treinar um pouquinho mais o nosso vocabulário. Pode ser? Oi, eu mandei para ela, tá? Agora espero que ela apareça. Tá bom, tá bom. Andréia, se você quiser deixar o seu microfone ligado, nós vamos fazer uma prática. Tá bom. Tá bom? Vamos lá? Então, repete comigo, ó. Of course... Of course, para que meu telefone... Então, of course, go ahead. Of course, go ahead. No problem. Yes, you can. Absolutely, make yourself at home. Sure, feel free to use it. Okay, but you have to eat dinner first. Trust, tá? Essas são as frasezinhas de given permission, tá? Então, você pode aí treinar na sua casa. Tudo bem, lembrando que essa aula está sendo gravada, né? Então, eu vou mandar para vocês também lá no Google Class, tá bom? Aí, refusing, né? Quando você vai recusar alguma permissão, né? Então, a gente tem a... No, you can't do that here. Não, você não pode fazer isso aqui, né? I'm sorry, but you have to wait a little. Ah, desculpa, mas você vai precisar esperar um pouco, né? I'm afraid you can't do it now, né? Eu acho que você não vai poder fazer isso agora, né? Absolutely not. Sorry, but you can't. Ou, você pode usar sorry, but you may not. E assim por diante. Tudo bem? Então, para que você possa repetir aí na sua casa, né? Ó, no, you can't do that here. I'm sorry, but you have to wait a little. I'm afraid you can't do it now. Absolutely not. Sorry, but you can't. Tudo bem? Tá? Então, repita isso na sua casa. Tente falar nessas frases, tá bom? Que você vai... Você vai se sair bem, tá bom? Bom, essa apresentação aqui foi nas unidades 1 e 2. 1 e 2, não. Unidades 10 e 11. Fala doida aí, já. Tá? Então, nós vimos aqui... Deixa eu abrir aqui o meu... Minha apostila para vocês, ó. Então, nós vimos aqui. Obligations and strong necessity. Tá? Don't have to, must to. Tem algumas... Alguns exercícios aqui que é importante que vocês façam, tá? Isso aqui é a parte de estrutura, tá bom? Bem facinho. E a consolidation, para vocês fazerem aí em casa, tá bom? Depois a gente tem aqui a unidade 11 de asking for permission, né? Então, aqui a gente tem todos os exemplos aqui, tá? E, obviamente, vocês têm alguns exercícios para fazer. O importante é que vocês façam os exercícios da apostila, tá? Para que vocês possam aí treinar o seu inglês e assim por diante. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Agora a gente vai entrar um pouquinho na unidade... Na unidade 12, tá? Deixa eu pegar aqui o meu pacote. A gente... Deixa eu mandar aqui mensagem para... Para a Bianca. Então... E aí? Eu vou documents... Cpa. Ah. Ah. E aí? Vamos lá, ó. Bom, na unidade 12 e 13, vou falar de uma coisa bem... Ah, não, deixa eu passar esse pra cá e esse pra cá. Olha lá, na unidade 12 e 13, nós vamos falar um pouquinho sobre making requests, tá? Então, making requests é tipo pedir alguma coisa, né? Ou pedir algum favor ou algum tipo, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó, olha os exemplos que eu coloquei aqui. Deixa eu pegar aqui o meu... Ó, would you mind giving me a hand with this? Você se importa de me ajudar com isto, né? Would you please open the door? Could you help me fix my computer? Can you turn the radio down? Você pode abaixar o rádio, você pode me ajudar a arrumar o computador, você pode abrir a porta, né? São requests, são pedidos, tá? Request são pedidos, tá? Então, aqui a gente tem quatro estruturazinhas aqui, né? Que você pode utilizar pra fazer, pra começar a sua frase, tá? Então, são estruturas prontas aí, ó. Então, ó. Would you mind? Você se importa, né? Would you please? Você, por favor, pode abrir a porta, né? Could you, né? Você poderia? Can you? Você pode? E assim por diante, tá? Então, aqui é só a gente colocar o comecinho da frase e o complemento, né? A ação que a pessoa vai fazer, tá bom? E aqui tem algumas respostas, ó. I'm afraid I can't do it right now. I'm terribly late for work, né? Então, ah, eu acredito que eu não posso, eu não consiga fazer isso agora, né? Eu estou muito atrasada, né? Eu estou terrivelmente atrasada, né? Terrivelmente a gente não fala isso no português, né? A gente não tem essa expressão, tipo, ah, eu estou terrivelmente atrasada para o trabalho, não. A gente fala, ah, eu estou extremamente atrasada, eu estou muito atrasada para o trabalho. Então, aí a gente vai, é, terribly, eles usam bastante também em inglês falado, tá? I'm busy right now. Can I stop by your house later? Tipo, ah, eu estou ocupada agora. Posso passar na sua casa mais tarde? E aí, né, a pessoa consegue fazer. Absolutely, no problem, né? Então, sim, sem problemas, né? Sure, I'll do that right away. Claro, vou fazer isso agora mesmo, tudo bem? Então, você consegue aí visualizar algumas frases, tá? Esse material aqui também eu vou mandar para o Google, tá? Aqui tem algumas, tem um videozinho, tá? Que você, não sei se dá para tocar aqui, acho que não. É, eu não sei fazer isso ainda, depois no outro vídeo eu faço, tá bom? É, e aí depois vocês podem acessar, tá? Esse material, tá? Sempre pelo número da unidade, tá? É, e aqui na unidade 13, isso aqui é muito importante, por quê? E aí eu vou mostrar para vocês o que são aqueles state verbs que eu falei na aula passada, né? É, olha lá. Então, past habits and abilities. Então, hábitos passados e habilidades, né? É, então, olha esse exemplo aqui, ó. I miss my grandmother. She would always tell me a story before I went to sleep. Lembra quando a gente estudou sobre, na unidade 8, mais ou menos, nós falamos sobre past habits, né? São hábitos passados, ou seja, algo que você fazia e que agora você não faz mais, né? Então, a gente tem esse tipo de frase também no inglês. E lá, a gente utilizava o use it to, que tá aqui, ó. Então, lembra que a gente falava assim, ah, I use it to play hide and seek, por exemplo. Ah, eu costumava brincar de esconde-esconde, né? Então, aqui esse use it to, ele tem essa ideia de costumava. Porém, nós utilizamos esse, esse, é, pra esse sentido, né? Nós também utilizamos o verbo would, que também é um verbo modal, tá? É, e dois, os dois podem ser usados como, como, pra falar de hábitos passados. Porém, né? Porém, o would, ele não pode ser usado em todos os verbos, tá? Em todos os verbos. Então, é, essa aula aqui é muito importante pra que você não use o verbo, é, de forma incorreta, tá? É, o que que são esses stative verbs? Aqui, tá aqui, ó. Would can't be used with stative verbs, only with action verbs. O que que são esses stative verbs? São os verbos estáticos. São verbos relacionados a, 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 desejos, é, pensamentos, sentimentos, né? Então, é, vou ter uma lista aqui no próximo slide, ó. Vou mostrar pra vocês, tá vendo? Todos esses verbos aqui são relacionados a, são os stative verbs, tudo bem? Que você não vai conseguir usar com o would, né? Você vai ter que usar com, ah, com o, com o use it to. Então, qual a diferença de stative verbs pra action verbs? Action, lembra assim, ó. Action é sempre aqueles verbos de ação, verbos que a gente vai lá e faz. Por exemplo, take. Take é um verbo de ação. Por quê? Eu pego a garrafa, eu vou lá e pego a garrafa. Peguei, é uma ação que eu fiz. Agora, eu não posso pegar e falar assim, like, I like. É, eu gosto, mas eu faço isso? É uma ação que eu faço? Não, não é uma ação. É um pensamento, é uma opinião, é um sentimento, tá? Quando eu falo de sentimentos, é, 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 pensamentos, opiniões, é... Quando eu falo sobre esse tipo de coisa, então eu uso, é, o, é um verbo estático, né? É um verbo estático e aí eu preciso utilizar o use it to pra falar sobre hábitos passados. Tudo bem? Tá? Olha aqui, ó. Olha os exemplos aqui, ó. I use it to live in Brazil. Aqui tá certo. Por quê? Porque live, você não vai, não é uma coisa que, uma ação que você faz, tipo, ah, eu vou lá e fiz. Não. É uma ação que você vai fazendo, você, é, vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Não é uma ação que, ah, acabou. Não. Né? Não é um verbo de ação. É um verbo de estado, de pensamento, de, entendeu? E aí, se eu usar I would live in Brazil, tá errado. Não posso usar com would, tá? I used to get up early every day. Então, eu costumava levantar cedo todos os dias, tá certo? Por quê? Porque get up é uma ação que você faz. Você tá deitado, você levanta. É uma ação que você faz, não é uma verbo de ação. Então, ó. I would get up early every day. I would get up. É uma ação que você faz? É. Então, tá certo também, tá? Então, é, só pra vocês entenderem essa diferença, tá? Uma coisa que a gente não pode utilizar com os verbos estáticos, e muita gente acaba confundindo, é com a, aquela, é, com o continuous, né? O gerúndio. Lembra do gerúndio que nós vimos há um tempinho atrás, né? Por exemplo, I am, sei lá, I am walking my dog. Ah, eu estou passeando com meu cachorro, né? Só que, assim, eu não posso, por exemplo, falar assim, I'm loving my boyfriend, né? Que love tá aqui, né? I'm loving my boyfriend. Não. Eu não posso falar isso. Por quê? Porque no inglês, a gente, quando a gente usa esses stative verbs pra uma, pra uma frase como essa, dá a entender que você está bem em cima do muro, né? E no inglês, culturalmente, não existe esse tipo de construção, né? Então, por exemplo, eu não posso falar assim, ah, eu estou amando meu, meu, meu namorado. Ah, eu estou amando essa bolsa nova que eu comprei. Não, eu não posso fazer isso. Por quê? Ou você ama, ou você não ama. Então, verbos, stative verbs, é isso. São verbos que não sofrem nenhuma alteração. Ou você faz, ou você não faz. Ou você sente, ou você não sente. Por exemplo, I am believing in God. Eu estou acreditando em Deus. Não. Não existe isso, tá? Então, você acredita, ou você não acredita, né? Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito o pessoal vendo, o pessoal fazendo, né? É understanding. I am understanding what you're saying. Eu estou entendendo o que você está falando. Não. Não é tipo, estou entendendo. Ou você entende, ou você não entende. Tá? Não existe understanding, tá? Aí, no caso, mas aí você pode me perguntar, mas professora, eu já vi a palavra understanding. Sim, existe. Existe liking, existe loving, existe hating. Sim, mas eles não são relacionados como verbos, né? Eles não estão como verbos na frase. Eles estão, eles estão como um substantivo que tem na frase, né? Então, por exemplo, o seu entendimento daquele texto. Your text understanding. Your text understanding. Aí, eu não estou falando de uma ação que você está fazendo, entendeu? Eu estou falando de um substantivo. Eu estou falando do seu entendimento. Então, é totalmente diferente. Então, eu posso utilizar com o ING, esse understand, esse loving, enfim, eu consigo adaptar. Mas, eu não posso utilizar eles como ações. Eu uso eles como um substantivo, um sujeito de uma frase, tudo bem? Então, eu não posso utilizar eles como verbos, tá? Verbos, eu não posso. Por exemplo, é... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tem uma... Por exemplo, satisfying. Satisfying things. Se eu falo assim... I love seeing videos with satisfying things, por exemplo. Existe, né? Satisfying, né? Alguma coisa que satisfaz, alguma coisa, alguma coisa prazerosa. É um substantivo, é um sujeito que eu uso na minha frase, tudo bem? Então, eu não uso ele como ação, né? You're knowing, you're knowledge, né? You're remembering, né? Na sua... Sua lembrança, né? Então, você tá falando de uma ação como um sujeito, tá bom? Eu não uso como ING. Tranquilo. Não, acho que dá pra entender, né? Essa parte aqui. Se deixar, a gente vai ficar falando desses aqui... É... O dia inteiro. O que eu tenho aqui pra falar desse negócio... Olha, vocês não tem noção. Olha, eu fico falando, falando. Eu acho que deu pra vocês entenderem, tá? Então, eu não posso utilizar novamente, né? Pra ficar bem claro, gente. Gente, por favor. Não tem só esses verbos aqui, tá? Tem outros verbos também, tá bom? Eu coloquei o máximo possível. Ah, são quase todos aí. Ainda tem mais. Ainda tem mais. É. Aqui tem quase todos, mas... Geralmente, às vezes, a gente acaba deixando passar um ou outro, né? É... Mas aí, vocês podem utilizar a internet, né? Então, sempre. Sempre essa ideia de opinião, de pensamento, sentimento. Algo que não é... Algo que você não faz, né? Você não vai lá e faz. Você, geralmente, tá no seu subconsciente e assim por diante, tá? Tá bom? Bom, e aí, depois, ó. A gente tem aqui as diferenças, né? De would e use it to, né? São muito... É muito parecido, né? As... Os significados dessas duas palavras, né? Então, vocês vão ver aí que é bem... É... Que é bem... Que é bem parecido, ó. Então, eu vou acompanhar aqui no slide, porque é o material que vocês têm, ó. Would... Would expresses the activity was routine. Typical behavior. Frequently repeated. Tá? Então, would, ele vai expressar uma atividade de rotina, rotineira, né? Típica de comportamento, né? E frequentemente repetida. Ou seja, ação. Verbo de ação. Used to, né? Ou used in the past, né? Expresa uma ação de uma atividade que era um hábito passado, tá? Que ocorreu num estágio prévio, né? Da sua vida, mas não agora. But not now. It focuses on the habit, not duration or frequency. Então, é um hábito passado que ocorreu, né? Num estágio prévio da sua vida, mas que não ocorre agora, né? E foca no hábito e não na duração, na frequência, assim por diante. Tá? Isso aqui é mais técnico, tá? É mais técnico. Mas se vocês forem na parte que eu falei de would, de verbos de ação e used to, todos os verbos, vocês vão sair muito bem, tá? E aí os dois têm essa conotação aí. Pessoal, tranquilo? Ficou alguma dúvida? Não, agora é somente fazer os exercícios aí pra fixar mais, mas não é difícil não. Não, não é difícil. Vocês viram que é bem facinho. É bem facinho. É só você seguir os exemplos, fazer as atividades, tá? Que aí você consegue usar ele no seu dia a dia. O importante que eu sempre falo pras pessoas é que... Sempre treinarem em casa a conversação, tá? É, porque a gente não usa. É comum no seu dia a dia, né? Infelizmente a gente não tá no local de São Paulo e São Paulo e São Paulo e São Paulo. Então, não usando, a gente não senta, né? Acaba esquecendo. Então, por isso que é importante. Por isso que é importante. Por isso que eu falo, gente. Tentem fazer, tentem falar, nem que seja falando pro espelho. Mas treina. Não, então, Jussara, só uma colocação aqui agora que não é pertinente, mas tem a ver. A única pessoa que eu ficava xingando em inglês era a Ágatha. É uma pena, né? É, é uma pena mesmo. Ah, mas tudo bem. É, não. Mas agora você tem que xingar a Bianca também. Ou achar alguém que a gente... Pega a Bianca. Fala, Bianca, vamos. Ela nem aparece, você tá vendo? Tudo bem que eu sei que ela tá no consultório dela, mas paciência. Depois você puxa a orelha dela. Não, vou puxar assim. Tá bom, pessoal? É uma prova agora? Hã? É uma prova agora? Não, ainda não. Eu vou avisar. Em breve a gente vai fazer uma prova, tá bom? Eu vou falar tudo certinho. Vou mandar tudo prévio, tá? Desse tudo prévio. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A aula de hoje foi mais curtinha, mas o conteúdo que eu tinha pra passar é esse. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, obviamente, vocês têm total liberdade pra mandar mensagem, pra falar comigo, tá? Eu estou nos grupos aí, em todos os grupos. Tá bom? E aí... Deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. A review que você falou, vocês corrigiram no início ou não precisa? Te manda? Não, me manda pra mim. Manda pra mim a foto. Tá bom. Tá bom, então. Tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Estou estragando ainda.